Oi gente, beleza? Eu vim aqui contar algo terrível para vocês Ai meu Deus Se for coisa horrível Quer dizer que vai acontecer Quer dizer que você vai falar alguma coisa Nossa, eu fiquei até com medo agora Eu fiquei com medo, mas pode falar No canal de vocês Deixa eu ver aqui O que? Mas Peraí, mas cadê minha conta? A minha conta sumiu A minha conta sumiu Também, gente Cadê meu canal? Aonde que tá? Alguém Bane o nosso canal ao invés da gente Diabatia O cara de você está vivo Vocês Irão pagar Cara, eu sou essas Por que essa raiva toda? Meu irmão Diz youtuber Ooh 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 auch u оты 詞